Oi gente, eu tô gravando. Eu acabei de começar gravando, mas alguém já me pegou. Estamos começando aqui na partida agora. Mas a gente tem que derrotar. Quando a gente é o time azul, temos que derrotar os ouros. E se a gente ser time ouros, a gente tem que derrotar o time azul. Ah, então. Eu sou muito forte. Eu já jogo há muito tempo. Há 10 anos atrás. Ai não, seu cordão. Cordão de fóreo descrito. Fui mal. Eu quase fui pego. Eu vou ter que pegar uma bola de prisão. Olha, peguei a bola de prisão. Peguei uma bola de prisão. Peraí, peraí. Vou ajudar o meu amigo. Ah não, você deixou ele soltar. Eu ia jogar lá. Por que? Não. Mas alguém já pegou. Olha, quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? A gente já ganhou nas almas. As outras partidas, mas acho que eu ganhei dessa partida. Mas agora eu vou ter que jogar na outra partida. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peraí, só um instantinho. É assim. Corra, até lá, até lá. Tá bom. Peraí, se ele chegar. Tá. Será que não vai, não? Ah, foi. Agora nós vamos... Não tenho nem nada. Vamos ver qual é o mapa. Eu tenho paraquedas de... De foguete. Ah, esse daí. Esse daí eu gosto. Né, pai? Meu pai tá aqui gravando. Diz aí, pai. Agora é a bola de lua. De lua. Aham. Time ouro... Versus... Time azul. Olha, eu tô nascendo na tenta. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. A bola ali que era... As bolas que... Que é de Coca-Cola, né? Deixa eu jogar assim do primeiro. Deixa eu jogar porque tem uns invasores. Foi eu. Ah, não. Foi... Corri! Vai, já. Nossa, mas já derrotei. Eu usou o ufo. Já derrotei só dois. Tem que pegar mais, gente. Quem fez dez pontos? A gente vai fazer. Ah, não. Eu vou ajudar. Olha. Caiu. Tá vendo? Eu te ajudo. Ah! Ah, não. Ah, não, amigo. Ah, não. Ah, não. Eu tô... Eu tô ficando. Você tem mais. Já caiu. Eu... Ah, não. Não, amigo. Ele caiu também lá. Ah! Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu tô com... Eu tô rindo. Sem pânico. Sem pânico. Sem pânico. Sem pânico. Sem pânico. Eu tô com rindo. Eu quero! Tropão de planeta. Não quero essa, não. Eu quero essa. É lua, né? Lua não é planeta. Lua... Eu... 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 Oh, chate. Ai, não. Não, 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 não. Ah! Não! Não! Não, não, não. Não me salvarão. Já me pegaram. Ah, não. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Ai, meu Deus. O que é isso? Ai, meu Deus. Tem alguém aqui. Deixa eu ajudar. Deixa eu ajudar. Ah, não. Ele já tem. Ah! Não, não, não. Não, não. Ai, meu Deus. Quase. Ele ficou perto de mim, né? Ai, ah! Ganhamos! Mas ainda não acabou! Já vou ver. Vamos ver. Ainda não acabou. Tem o último. Gente, hoje a gente vai gravar só a primeira. porque não vai dar muito, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, meu Deus. Ai! Boa, Lé! Ai! Sai! Sai! Ai! Sai! Ai! Eu tô quase empurrando! Deixa eu pegar! Por favor! Eu já jogo há muito tempo. Vai! Eu quero bola! Ai! Ai! O alé! Ai! Ai! O alé! O alé! O alé! Ai, não! O alé! Me ajude! Me ajude! Eu quero pedir! Ajuda! Ajuda! Ai, ai, ai! Ajuda, ajuda! Eu vou ajudar! Eu vou ajudar! Eu preciso ter uma fecha aí. Eu não vou conseguir. Ai, sai, sai! Ai, não! Sai! Nossa, que é isso? Temos eu e ela. Ah, não. Ele tá aqui, ó. Ai! Ai! Não! Ah, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Ai, meu Deus! Ai, 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 ai! Ah, não, 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 não! Não era pra... Não era pra mim. Ah, não Ela me pegou Não vale Eu vou ajudar o outro que está aí sem pânico Está aí sem pânico Eu vou ajudar, peraí Preso, preso, sai E aí, eu vi o bem feito Porque ficou do lado de mim Agora vamos jogar em você Não vamos deixar você ganhar Ganhamos Super Tá, tudo bem Mais ou menos que a gente ganhou já Tudo bem Olha gente, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, quem gostou Desse like, deixou aqui Inscreve no meu canal, aqui no meu YouTube Ativa as notificações Aí nesse próximo vídeo Tá bom? Não esquece Sem likes aqui No vídeo do meu YouTube Se vocês deixaram o like aqui no vídeo Deixa o like aqui no vídeo se vocês gostaram Mas se não gostaram, coloque o outro like Que eu vou dar aí Aí eu ganhei um milhão de visualizações Ah, demais Eu prometo que eu vou trazer mais vídeos como esse E amo muito vocês Beijos Tchau Tchau